Pessoal, no calor desse abraço é que eu vou Ailton Lopes 50 é nosso governador Nós temos aqui o Ailton Lopes, que é o nosso candidato a governador Nós temos a Luciana Gelo, que é a nossa candidata a presidente da república E vários outros companheiros e companheiras que estão aqui, que também são candidatos Eu não vou falar disso porque não é o mais importante Nós precisamos de criar, nós precisamos de ter a nossa agricultura Que o índio sem terra não tem vida Nós tiramos a nossa própria vida da terra e a nossa água que vive toda presa Quase 20 lagoas, presa que ninguém pode entrar para pegar um cará nem nada Que é da onde nós vivíamos, pescando e trabalhando Hoje não tem mais nada Vivemos de esmola Quem vive do dia de serviço vive de esmola Por dentro ele tem seu bode, seu porco, seu boi, sua galinha, seu leite Sem precisar de estar sendo humilhado aos outros O índio não é para ser humilhado a ninguém não Porque ele tem recurso, só falta que o governo libere terra e recurso para se trabalhar E o resto não está obrigado O fato de a gente estar aqui é isso A nossa campanha é construída para dar visibilidade a essa luta política Porque vocês são os protagonistas dessa luta, mas essa luta é nossa Ou seja, de todos aqueles e aquelas que lutam contra esse sistema Contra esse modelo opressor e excludente E é nesse sentido, porque nós lutamos contra isso Que nós entendemos que nós estamos juntos Tinha lá uma mata muito antiga, muito grande Destruiu toda a mata e colocou lá um condomínio fechado Isso para a gente é uma humilhação Para mim, que sou novo nessa luta, é uma humilhação Imagine para os nossos antepassados, para os nossos antigos Para os nossos avós, para os nossos bisavós Que nos falam por medo de massacre Como o João Alfredo já disse E o Ailton também Eu sou candidata à presidência da república pelo PSOL E eu aceitei esse desafio de ser candidata à presidência da república Justamente porque eu acredito Que nós precisamos mudar Toda essa estrutura política e econômica Que existe no Brasil Eu fui do PT durante muitos anos E o meu pai, inclusive, era ministro do governo Lula Quando eu, a Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes Que éramos deputados Fomos expulsos do PT Não sei se vocês se lembram desse episódio Da nossa expulsão do PT E a gente foi expulso do PT No final do primeiro ano do governo Lula Porque a gente não aceitou Essa lógica de que os políticos chegam no poder E se esquecem de todos os compromissos que fizeram Quando estavam fora do poder Forçado a deixar suas terras Para a indústria ser construída Muitos choram em água dos olhos Com muito desgosto da vida Ao recordar sua instância Do seu tempo de criança Na hora da despedida Derramando seu suor Passando nessa cidade Para cultivar sua terra Com muito orgulho e vontade Sendo obrigado a sair Sem saber para onde ir Ou vai morar em cidade E na cidade como um estranho Ele vive em aflição Sem trabalho e sem dinheiro Em sua casa falta o pão Sendo de suas terras afastado Ao recordar esse passado Me parte o coração É pessoal, é pessoal No calor desse abraço é que eu vou Ailton Lopes 50 É nosso governador